Então é o seguinte, vocês vão realizar agora o teste de velocidade dos 10 e dos 30 metros, tá? O objetivo desse teste é avaliar a aceleração de vocês e a velocidade de deslocamento e para fazer isso a gente tem três células copo elétricas. Você sair daqui, uma saída parada, vai pegar sua movimentação até o final. Você deve passar a última célula em velocidade máxima que vocês conseguirem, tá bom? Então o objetivo é avaliar a velocidade de aceleração e deslocamento de vocês, tá bom? Tudo bem? Não tem dúvida disso, tá bom. Tenha o máximo de motivação para fazer um bom teste. Tem que começar aqui no contínuo. Isso, você vai começar aqui. Quando você passar por aqui, a célula vai ser acionada. Se você passar ali, aciona de novo, vai lá de novo. Você vai ter três tempos. 10, 10 e 30 metros. Ok? Boa. Boa. Vai ter bonito o negócio. Bora. Bora. Técio. Aba. Bora. De trás. 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 De trás.